O que é a barreira do Vasco? Ah, cara, não tem como explicar, tem que vir pra sentir o que é a energia da barreira do Vasco. E é verdade mesmo, o Vasco tem uma torcida chamada Vasconha. Mas por que Vasconha? Eu não entendi. Vasconha! Sério, o Vasco não ganha! O que será que é ver o jogo lá no meio? Vamos lá na peneta! Eu sou muito Vasco! E voa cerveja que sou uma porra aqui! Você gosta de futebol, você tem que viver os dias em São Januário. Esse estádio aqui, o futebol vive muito. Isso aqui é uma grande loucura. Você já passou por muita coisa, a torcida continua aqui. Torcida igual a essa, não tem. Januário! Meu Caldeirão! Só quem é louco, só quem tem coragem. Conceição também, o Quinteiro e o Anderson na segunda trave. O Raniel mais na direção ali do pênalti. Lá vem cobrança, bora pro Figueiredo, bateu pro Gão! GRAEM! VASCO! 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 Hoje o Vasco Vou falar um negócio pra vocês Eu acho que eu tô ficando surdo Eu vou ter que ir no Torrino a partir de segunda-feira Porque não dá A torcida do Vasco Faz um estardalhaço absurdo Absurdo É uma coisa de maluco E eles não desistem Eles cantam do começo ao fim Pra apoiar o Vasco Porque essa torcida aí sabe Que ela é o craque do time E isso se dá muito por causa desses caras Que vão aí todo sábado Terça, quinta, sexta-noite Seja o dia que for Pra fazer isso daí, ó Levar o Vasco nas costas O Vasco 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 O Vasco